Abra a janela, querida Vem a ver o luar cor de prata Vem ouvir o som desse meu pinho Na canção de uma serenata Sei que dorme sonhando com outro Desfrazando quem é seu amor Quem tu ama de ti nem se lembra Quem te quer você não grava a luz Só a lua de mim tem verdade Porque nunca me deixou sozinho E não sabe fazer falsidade Ilumina sempre o meu caminho O sereno da folha da mata Ou o sol vai caindo no chão Foi assim que passou nosso amor Foi-se embora do seu coração Como as nuvens que passam depressa Foi assim que passou nosso amor Só te peço que nunca se esqueça Tudo aquilo que você jurou E quem falta com o juramento Com o tempo vai se arrepender Porque o mundo é uma grande escola Pra ensinar quem não sabe viver Tá aí, minha galera linda Mais esse modão com todo o caminho pra vocês Beijo carinhoso